Como pra Bento Roubaram meu E-P-Sento Não posso mais voltar pra Bento Mas Dio Santo Cramento Roubaram meu E-P-Sento Nós saímos de Bento Peguei o nosso E-P-Sento E fomos passear no shopping Pra ver o funcionamento Nas ruas é uma confusão Não tem estacionamento Mas não me vai pra Caxias Que lá tem engarrafamento Roubaram meu E-P-Sento Não posso mais voltar pra Bento Mas Dio Santo Cramento Roubaram meu E-P-Sento Nós saímos de Bento Peguei o nosso E-P-Sento E fomos passear no shopping Pra ver o funcionamento Na rua é uma confusão Não tem estacionamento Os malandro aproveitaram Os malandro aproveitaram Roubaram meu E-P-Sento Peguei o meu E-P-Sento Mas que bandido Roubaram meu E-P-Sento Não posso mais voltar pra Bento Mas Dio Santo Cramento Roubaram meu E-P-Sento Roubaram meu E-P-Sento Não posso mais voltar pra Bento Mas Dio Santo Cramento Roubaram meu E-P-Sento Roubaram meu E-P-Sento Não posso mais voltar pra Bento Matinho, santo, clamento Roubar o meu F-100 Roubar o meu F-100 Não posso mais voltar pra vento Matinho, santo, clamento Roubar o meu F-100 Fumo de volta!